Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Nos encontramos hoje para descobrir juntos 7 mini gadgets super poderosos que você pode querer comprar. Mas antes de satisfazer sua curiosidade, lembro que você poderá encontrar todos os produtos em links na descrição. Lembre-se de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para não perder a notícia. Aqui vamos nós, vamos descobrir agora 7 mini gadgets super poderosos que você vai querer comprar. Lançado no Kickstarter, o iMicro é um microscópio que cabe na ponta de seus dedos. O Q2 é a versão mais recente. Pequeno, leve, fácil de usar e compatível com qualquer smartphone, possui um poder de ampliação de até 800 vezes. Com uma distorção muito baixa, este pequeno gadget é comparável ao microscópio de mesa. Sua resolução também é muito poderosa, já que chega a 1 micron. Graças ao aplicativo dedicado Stick & Play, a lente é muito fácil de usar e instalar no seu smartphone. Você poderá removê-lo facilmente e guardá-lo na carteira depois de usá-lo. Graças a ele, você poderá observar a boca de uma mosca ou as patas de uma pulga. Embora também tenha o mesmo poder de um microscópio de mesa, seu uso é muito mais simples. Não introduz nenhum sistema de focagem ou botões. Se tudo isso agora é possível, é em particular graças ao avanço da micro-ótica e da tecnologia dos smartphones. A operação do iMicro Q2 é baseada principalmente em um sistema óptico complexo, incluindo três estágios de ampliação por meio de três objetivas diferentes. Por fim, este pequeno gadget é dotado de uma relação custo-benefício muito boa e voluntária da marca. Na verdade, a empresa Kingying EIT LLC queria colocar a ciência ao alcance do maior número possível de pessoas para que todos os amantes da ciência tivessem a chance de observar o mundo de perto. Destructio Pro é um dispositivo USB revolucionário que apaga todos os seus arquivos e dados do seu disco rígido. Assim que você conectar a chave, a interface será exibida diretamente. É muito simples e intuitivo para garantir a máxima compreensão. Você poderá selecionar um ou mais discos rígidos ao mesmo tempo para limpar o seu computador. A interface permite que você saiba se há algum problema com o seu disco rígido e monitore o processo de limpeza criptográfica de três etapas. Depois que tudo for apagado, tudo o que você precisa fazer é reinstalar o sistema operacional. Além disso, o Destruct Pro é inteligente o suficiente e é capaz de analisar e encontrar o melhor método de destruir seus dados para cada disco rígido diferente. O Destruct Pro também vem com seu próprio relatório de diagnóstico. Todas as etapas de limpeza, bem como quaisquer problemas em sua máquina, são listados neste relatório. Finalmente, ele é leve, compacto e portátil. Basta colocá-lo no bolso ou na carteira para carregá-lo aonde quiser. Dental Monitoring oferece um scan box para médicos baseado em inteligência artificial. Ele permite que você estenda uma prática odontológica em um ambiente totalmente virtual. Isso torna possível, em particular, gerar simulações de sorrisos realistas durante e após um tratamento. Permite que seus pacientes visualizem de forma concreta seu sorriso e os tranquilizem em suas tomadas de decisão. No interior, encontramos o Monitoramento, que é uma plataforma que inclui um aplicativo para o paciente e um painel para o consultório odontológico, que permite acompanhar o andamento do tratamento remotamente. O software SmileMate é facilmente integrado ao seu site e permanece totalmente personalizável. Ele permite que você ofereça um serviço de tele ou odontologia, ou mesmo gere automaticamente um relatório completo sobre a saúde bucal de seus pacientes, podendo assim organizar suas consultas e gerenciar as emergências com mais eficiência. O WashRow 3.0 é um dispositivo portátil que você pode lavar e desinfetar roupas. Graças à eletrólise da água, ajuda a remover manchas orgânicas com muita facilidade e rapidez. Graças à eletrólise da água, ajuda a remover manchas orgânicas com muita facilidade e rapidez. Todos os tecidos podem ser limpos, incluindo seda, renda, linho e cachemira. Com este GERD, não apenas limpe, desinfete-os também. Possui alta taxa de esterilização de 99,98%. Não há necessidade de lavar roupa. O GERD desinfeta quebrando a água em gás hidrogênio e oxigênio, que podem quebrar manchas orgânicas facilmente. Pesando apenas 100 gramas, ele é fácil de ser transportado. Circular é um anel capaz de cuidar da sua saúde. Ele analisa os seus biosinais durante o sono para ajudá-lo a monitorar sua eficácia. Ele o ajudará a melhorar o seu sono, fornecendo informações de fácil leitura e recomendações relevantes. Você pode também quantificar suas atividades físicas e melhorar sua recuperação por meio de medidas estimulantes. Assim, você poderá visualizar suas tendências, seu progresso e se beneficiar de uma assessoria personalizada para energizar sua vida e melhorar o seu desempenho. O anel monitora constantemente seus biosinais e alerta sobre qualquer coisa em comum. Possui também um despertador inteligente silencioso para um despertar mais suave e agradável. Todos os seus dados são recuperáveis e legíveis diretamente do aplicativo dedicado do anel. Você também poderá modificar todas as suas informações e configurações. Race Mouse é um mouse de viagem mais versátil. Ele não precisa de um receptor e se conecta automaticamente ao seu dispositivo via Bluetooth. No modo Desktop, é um mouse completo com touchpad que suporta vários gestos com as mãos. Graças ao botão lateral, você pode alternar para o modo livre, oferecendo uma conexão sem fio de 10 metros. O mouse também inclui um apontador laser para apresentações. Finalmente, o Race Mouse pode funcionar por 40 horas sem precisar ser carregado. Seu estilo compacto e diversas funções o tornam um companheiro de viagem ideal, especialmente para profissionais móveis. Rolova é uma régua de bolso projetada para medir em qualquer lugar e em qualquer hora. É capaz de medir curvas, linhas e uma variedade de superfícies compatíveis. Graças à sua tela OLED, Rolova fornecerá medições precisas e completas. Sua faixa de medição é de até 10 metros ou 83 polegadas e sua precisão é de mais ou menos 0,4%. Feita de aço inoxidável, liga de borracha de alumínio e plástico de nylon, Rolova é forte e não se estilhaça ao primeiro impacto. Graças às suas duas baterias CR1632, a régua de bolso oferece uma autonomia de 18 mil horas que pode variar em função da umidade, temperatura e intensidade de uso. Os usuários notaram, porém, que para maior estabilidade e precisão nas medições, é preferível acompanhá-la com um pequeno clipe. Também será necessário ler o manual do usuário com atenção para obter o máximo de uso e um bom entendimento do dispositivo. Pois é, amigos, isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, fique à vontade para curtir. Lembro que todos os produtos estão disponíveis em links na descrição. Lembre-se também de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para não perder a notícia. Quanto a mim, nos encontraremos muito rapidamente para novas descobertas de alta tecnologia. Se cuidem, tchau!